Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade É isso aí galera, salve, salve! Carlos Pesseguim na área pra mais um vídeo, galera E hoje trazendo aí Internacional e Palmeiras Um jogaço de futebol aí diretamente do Pirarrio aí Brasileirão Série A PES 2020 aqui no canal Carlos PC Gamer, olha que grafos, olha que jogo, topzera Já deixa o like, se inscreva no canal Já já a bola rolando aqui no canal Carlos PC Gamer, galera Vamos que vamos! É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes É fundamental ter a recomposição pra fechar os espaços pro adversário Pra você que chegou Davison Estava tudo aberto pra ele marcar Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac E Denilson Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas Sim, eu percebi isso também Eles estão tentando abrir espaço no meio pra poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim Rodrigo Lindoso Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora Vem o passe! Rodrigo Lindoso E Denilson Ele mandou a bola pra frente Melo Lopes Recebe Guerreiro Guerreiro Olha lá Gol É, deram um passe qualquer nota no meio de campo Erraram O adversário recuperou a bola e foi pra dentro Bobearam e mereceram o castigo O Internacional mexeu no placar, 1 a 0 Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado E precisa manter o ritmo até o final Escarpa Escarpa Tentou a mentira de bola Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Olha a batida De longe Grande defesa do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade O zagueiro chegou pra afastar o perigo A batida Defesaça do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance Subiu alto e tocou de cabeça Foi uma boa finalização Faltou um pouquinho pra entrar Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Wellington Se posiciona pra receber Agora é a vez de Davidson O time conseguiu o contra-ataque Bola enfiada entre a marcação Cuesta Rodrigo Lindoso Rodrigo Lindoso Edenilson Bruno Lopes Perdeu o equilíbrio e a jogada Chegou na marcação e recuperou a bola Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa O time perdeu o primeiro tempo Mas pode virar se continuar jogando bem E tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão da segunda etapa A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa O Palmeiras tem que colocar a cabeça no corpo, na alma, no fígado, no pangra, sei lá o que Que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade em campo Que daí é que não vai dar certo mesmo Wellington Patrick Wendel Cuesta Henrique A metida de bola Vem a batida Outra vez Rodrigo Moledo Bruno Lopes A equipe ganha o lateral Vai Pergente Nova entrando em campo Abriu ali pela direita Desarmou o adversário e saiu com ela Chegou junto e conseguiu roubar a bola Recebeu livre na ponta Bola fora de campo Zé Rafael Marcos Rocha Procurou alguém ali na frente Deixou para trás a defesa Tentou o passe Corte providencial do passe É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo Tem que atacar Está certo, Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha, Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar Tá bom? Concordo contigo Patrick O Palmeiras Precisa reagir E reagir logo Lopes Chegou bem Recuperou a bola Meteu a bola ali na ponta William Meteu ali pela direita Scarpa Meteu pelo alto Chutou para longe Para arrumar a casa Foi bem na defesa Foi muito bem Apita o árbitro Fim da partida É isso aí, galera Fim de papo Vitória aí do Internacional Para cima do Palmeiras, né? Obrigado por assistir Tamo junto Até a próxima Falou